Fala galera, Aska Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de One Punch Man The Strongest Galera, esse game aqui tá top demais, e eu tô trazendo aqui um tutorial para iniciantes, galera Ah, Aska é pra muito iniciante, galera, é pra galera que tá querendo começar a jogar Eu sei que tem muita gente que já joga, muita gente que tá avançada, então as dicas vão parecer assim coisa boba Eu vou tá explicando muita coisa assim, só que galera, pra quem tá começando ajuda pra caramba Já é alguma coisa aí, já é uma luz no meio do caminho aí, pra você se direcionar, beleza? Então, vem comigo, mas antes, é claro, deixa o likezão aí, rapaz, não custa nada, ajuda pra caramba o canal E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Vamos começar aqui, galera, não vou tá mostrando a questão de evento, tá? Essa parte de evento, ah, tem um evento tal, um evento tal São vários e vários e vários, galera, é muito evento, cara, fora os pacotes aqui de carregamento, né? Tem muito evento, muita coisa que você pode tá pegando Então não vou adentrar muito nessa parte de evento não E a gente vai partir aí um pouquinho aqui para a parte de carácter Ou seja, para a parte de personagens em si, galera Para você começar já a pegar alguma coisa aqui Vamos que vamos Vamos lá, basicamente, aqui já a primeira tela Vou tá explicando um pouquinho pra vocês Aqui, galera, você tem o gold, tá? Que é usado aqui pra muita coisa dentro do jogo O gold aí, normal, o gold você vai pegando tranquilamente Temos aqui os diamantes, aqui sim, galera, o negócio já fica um pouquinho mais complicado Essa aqui é a moeda, vamos dizer assim, mais cara dentro do jogo Que não é cash, tá? A segunda mais cara seria, a primeira, né? Mais cara seria esses dólares, dólares aqui, beleza? Esse chocolate é a sua energia que você vai tá gastando ao longo aí das partidas, tá vendo? E você tem como tá comprando, pegando aqui de friends Enfim, cara, tem como tá dando o seu jeito de pegar mais estamina aí Pra você poder tá evoluindo em seu personagem Aqui, galera, você tem o poder do personagem, né? Character Information, né? Informação do personagem aqui, ó O poder do meu personagem aqui, ó BP É 2586 E ele tá no level 21 Descendo aqui, galera, já caímos na parte de série e na parte de facção É o que difere aí, basicamente, a estrutura do personagem Vamos falar um pouquinho de série, galera Nós temos aqui Duelist Vou passar pra cá pro álbum, que fica mais fácil pra tá visualizando Nós temos aqui, ó Grapple Duelist, Expert e Hightech Eu acho que não falei certo, né? Grapple Grapple Sei lá Duelist, Expert e Hightech Nós temos essas quatro categorias, galera De série, tá? Isso é muito importante Ah, eu quero ver só Hightech Só Hightech aqui, galera Só a galera aí da parte mesmo do tecnologia A parte de Expert, galera Tá vendo aqui? Só os bravos Muita parte de psica Tá vendo? Muito essa parte assim Voltada pra... Tá vendo? Parte bem psíquica mesmo Não tem muito como falar, né? Muito voltada pra isso daí, tá vendo? Também coisas assim Alienígenas, essas coisas assim Tudo bem, tem um King aqui, né? Mas enfim Coisas inexplicáveis aí, né? Duelist, já é aquela parte do ataque bruto mesmo, cara É na mão É no mano a mano Top demais, tá vendo aqui, ó? Muito personagem interessante E temos aqui também o Grappler Que é basicamente aqui, ó A parte da galera Tanquezão aí, brabo Tá vendo? Galera bem em tanque aí Bem forte Na parte de ataque Temos aqui, ó Tem até o Armored Gorilla, né? Tá até aqui na frente já Temos aqui vários personagens interessantes, galera Muito, muito personagem legal, tá vendo? Muito tanque, ó Muito tanque aqui Tem nessa parte Bem legal Voltando para cá, galera Vamos lá pro personagem Então eu já mostrei pra vocês quais são as séries que nós temos E temos as facções Tá vendo aqui, ó Temos a facção de herói, galera Que são os heróis registrados, né? E humanos heróis também, né? Conta tudo Temos os monstros Formados pela natureza ou mutação Não importa São monstros Temos o Outlaw, né? Humanos criminosos aí Procurados pela associação de heróis, né? Enfim, criminosos aí Temos aqui a Order Outros, né? Que são humanos aí E temos aqui também Martial Artists Ou seja, humanos aí Dedicados a artes marciais Então aqui nós temos O Subterrâneo King, né? Que é um duelista E também aqui um monstro Na sua facção E logo abaixo Aqui temos a Rayleigh, né? Aqui embaixo, ó Aí ele conta um pouquinho Do personagem, assim Bem resumido É um resumidão do personagem, tá? O que ele faz Logo abaixo nós temos Três skills Basicamente todo personagem Tem três skills Porém Alguns personagens Tem quatro Ah, quais são esses personagens? Aqueles que tem core Já vou mostrar pra vocês, beleza? E o que é também Então basicamente Vai ter uma habilidade comum Que não necessita, assim De energia Tem uma habilidade já Com custo de energia Que é o Ultimate E temos aqui Uma passiva Beleza? Então basicamente Aqui o custo de energia Tá relacionado A essa parte aqui De Ultimate Vindo aqui Para o Genos, galera Aqui você consegue ver Que o Genos tem core Ele tem quatro skills O core, galera Nada mais, nada menos Que uma A habilidade de um capitão Entendeu? Então a gente pode Estar escolhendo um core Para ser utilizado Ah, Sky Onde eu escolho o core? Tá vendo? Você tem que ter O personagem com o core E como é que eu faço Para fechar o core Do personagem? Vamos ver aqui Para você ver Essa parte de core Você vai no Line Up Você vai ver aqui Tem como fechar O core do Genos E também do My Mask Tá vendo aqui? Esse de cima My Mask Tá vendo? Restaura seis de energia Quando derrotar um inimigo Tá vendo? Só pode ser ativado Uma vez por batalha Mas você ganha seis de energia Isso às vezes ajuda Para caramba Tem o do Genos Né, cara Tá vendo aqui Justice Power Do Genos aqui E do Amai Falando do Genos Garante um de energia Por round Ganha um extra ponto Quando o aliado Entra no modo Berserk Bem interessante também Em crise aliados Ataque mais dez Logo abaixo aqui Aumenta o ataque dos aliados E aqui Seu primeiro ataque Para ação Né, each round Ganha o efeito de Berserk Bem legal Então temos aqui Todas as habilidades Só você escolher um core Aqui, ó Se eu quisesse usar o Genos Eu vou usar o Genos Se eu quiser usar o outro Eu uso o outro Só que eu tenho Os pontos requeridos aqui, ó Eu precisaria ter Um duelista Um grapple Um expert E um high tech Para poder estar fechando Aqui o core Beleza? Então você tem que estar Visualizando mais ou menos Como você for montar Sua formação Para escolher o core Que você quer ativar E ver como é que vai funcionar O seu time, né? Você tem que ter Um time aí mesclado Para você estar funcionando Esse negócio, tá? Basicão aí Para iniciantes, tá galera? Para início mesmo Então aqui embaixo Perk, galera É como se fossem laços Tá vendo? Aí quando ele vai subir No verdinho Porque a gente já tem Uma coisa Aquele laço ali, ó Subterrâneo Clown Eu ganharia mais 10% de ataque Então é muito importante Tentar pegar todos os personagens Muito importante mesmo E temos aqui a Demon Badge E também essa Light's Blade aqui Mas essa aqui A gente vai chegar ainda A comentar Vamos lá Aqui embaixo São todos os personagens Que você tem Bem interessante Reverse Tá vendo aqui, ó Vou pegar o que não está Na minha Line Up Você tem como reverter O que o personagem tem Você pegar de volta Status O que o personagem tem De status Tá vendo aqui? Aqui são os status Mais completos, tá? Não só aquele status Basicão ali não É um status mais completo Ataque, defesa, HP Velocidade, crítico Critic Damage Tá vendo? Bastante coisa aqui, ó E tem mais também, tá? Se você clicar Aqui você vai ver Um monte de coisa Basicamente, galera É isso nessa parte De cá, né? Isso aqui é o que eu parti Interessante Na hora que você for Escolher um personagem Você vai ter que olhar Tudo isso É muito importante Olhar custo de habilidade Também Tá? Tem alguns personagens Com custo de habilidade Bem alto Não é barato Aí fica um pouquinho Complicado, né? A gente está lançando As habilidades Com custo muito alto Custo 2 Aqui tem a parte De SSR+, tá? Awakening passivo Quando você desperta Passivo aí, ó Deixa eu ver aqui Um outro personagem Deixa eu ver Aqui não custa nada Esse aqui Custo 2, né? Aí cada personagem Vai ter o seu O seu custo, né? Custo 2 aqui também O core dele, né? Como é que você fecha Como é que não fecha Enfim, cara Você tem que tentar Achar primeiro o core Que você quer estar Montando o time, né? Claro que não é fácil Ah, eu quero esse Eu vou escolher, não Mas você vai Se planejando Para o time que você Quer formar, né, cara? Ah, eu quero formar Um time com DOT Aí, Burning Enfim, cara Entre essas paradinhas assim Ah, não Eu quero formar um time Mais voltado Para a velocidade Um time Epa, tem vários times Que você pode estar montando Tá? Mas aí vai depender Do que você Está querendo fazer Show Daqui de personagem Vindo para o lado direito Galera Nós temos aqui, ó Character No personagem Você vai estar Evoluindo o personagem, tá? Gastando as poçõezinhas Aqui, mostrar para vocês Você gasta As poções de experiência Está vendo? Para poder estar upando Quando você bate a experiência Você pode upar o personagem Mas aí vai precisar Coletar Todas essas peças aqui Para poder estar evoluindo Na skill, galera Você pode estar Fazendo treinamento, tá? Aqui, ó Treinar a skill Acho que precisa fazer O training, tá vendo? Tem que clicar aqui Para você poder ganhar, cara Senão você não vai ganhar Beleza? Ganhando isso aqui Você pode estar upando Ó Aí você pode estar Avançando o limite aqui, ó Aqui eu já estou no máximo Aqui eu também Mas a My Mask aqui, ó Eu tenho como estar Evoluindo Aí você vai precisar de livro Para você poder evoluir Aí você evolui o limite, tá vendo? E depois pode treinar Mais um pouco Automaticamente Depois você vai travar Você vai ter que aumentar O limite de novo Enfim, cara Isso aí você vai fazendo direto Aqui na parte da skill Limit Breaker, cara O que é o Limit Breaker? Nada mais nada menos Do que liberar estrelas Mas por que isso é tão importante? Vamos lá, galera Quando você tem aqui um personagem Se você for olhar Esse personagem aqui, ó Ele não tem a passiva dele liberada Eu só libero a passiva dele Quando eu botar ele Três Desculpa Duas estrelas Então Essa passiva aqui Não está liberada Ele tem muita passiva Boa pra caramba, cara Então Você já tem que ficar esperto Que você vai ter que liberar Mais disso aqui Para poder melhorar O seu personagem Liberar novas habilidades E o personagem ficar completo, né, cara O personagem completo Para mim tem que ter Pelo menos Duas estrelas, cara Pelo menos Assim você não usar, cara Duas estrelas Porque Aí você libera Pelo menos a passiva, né, cara É o iniciozinho, tá, galera? Esse aqui é início Porque não é tão difícil assim Liberando a estrela, não, tá? Não é difícil, galera Você pode vir e comprar aqui Os itens e tudo mais E tá o pano Essa parte aqui Subindo As estrelas Opa, aqui, ó Uma, depois vai pra duas Depois vai pra outra Aqui, ó Isso aqui são os recursos, tá vendo? Grapple badge Enfim, cara Tem todos os badge aí Que você vai precisar Todo o brasão aí Que você vai estar precisando Para dar o pano Journey e talent Tá vendo que são Level 41 Level 62 Galera, se você está no 41 Ou no 62 Você não está Na categoria de iniciante E provavelmente Você já conhece Muita coisa Se não tudo Do que eu estou falando aqui Beleza? Então por isso Eu não estou adentrando Muito nessa parte aqui Eu tenho até uma conta Liberado isso aqui Mas pra mim Não vale a pena Estar entrando Pra mostrar Porque aí já não seria iniciante Que era uma parada Mais avançada, tá? A ideia é que Ser bem basicão mesmo E a parte de guia Você libera No level 24 Eu liberei aqui Rapidão Pra gente poder Estar pegando E eu estou mostrando No vídeo, tá? Tanto que você vai ver Que eu estou no level 24 Chegando no level 24 Você libera o Gear O que é o Gear, galera? É nada mais Nada menos Aí do que equipamentos Você vai estar colocando Aqui, ó Clusa Sapato Roupa Vou botar essa aqui, ó Vou combar Com essa aqui E aqui Vou botar essa aqui, ó Aqui não tem nada Set buff não ativado Aqui tem, ó Gear bag Tá vendo? Aqui é a parte de bolsa Para você poder estar Itens exclusivos também Para a gente poder estar liberando Status Que a gente ganha Que a gente deixa de ganhar E aqui tem buffs, galera Quando você fecha aqui, ó Equipamentos de guau Porque aqui, ó Equipamento Tá vendo aqui, ó Você vai até olhar aqui em cima Tem uma arminha aqui, ó Gangster Esse aqui é arte marciais Esse aqui é escolar Então tem que fechar, cara Tem que fechar aí É tudo No caso aqui, né De um, né, cara Tem que pegar aqui, ó E fechando isso aqui, ó Dois equipamentos marciais E tudo mais Aí até você conseguir O que você precisa Para poder estar liberando os bônus, né Cada um vai ter um bônus diferente Então você tem que escolher Com muita sabedoria aí Para ver o que você vai colocar No seu personagem, tá? Isso aí é muito importante, galera O que você vai colocar Aí no seu personagem Tá vendo? Gangster 4 4 Básica e ataque Causa um dano igual a 35% Do ataque dele Tá vendo? Então Você já sabe aqui, ó Escolar Instaar o HP igual a 10% Do dano recebido Arte marciada Ataque aumenta 10% Enfim, cara Cada um vai ter uma habilidade Diferenciada Para você poder estar utilizando Aqui no Gear, tá? Só vai liberar no nível 24 Então Para quem ainda está no comecinho aí Dá para ficar de boa Dá para ficar tranquilo Até você aprendendo E pegando o esquema aí Dessa parte de Gear Como é que funciona A parte de poupar Enfim, cara Tem muita coisa Legal no game Para a gente estar desbravando Já tem alguns personagens aqui, né Só tem um SSR Que eu ganhei de graça Eu ganhei nesse evento aqui De login Tá vendo? Então Amanhã eu vou ganhar Esse Elite Void E vou ganhar a arma Do Subterrâneo King, tá? Liberando a habilidade aí Dele completa E deixando ele mais forte também, cara Tá vendo? Então, galera Tem muita coisa aqui Fica na parte New Feature Quando eu for liberando Você pode clicar aqui Que você pode Vai coletar coletando Você vai passando as fases Você vai coletando Tá vendo aqui? Tem mais É só você ir passando Aquele que ali Que você vai poder pegar Muita coisa, cara E ele vai te dizer também O que vai estar chegando Ainda no game Pelo menos o que Pode ser passado Para a gente, né A parte exclusiva Recrutamento Tá vendo? Bem legal, galera Bem legal Mas Acho que está bom Para um tutorial iniciante Não vou adentrar muito Em outras coisas, não Mas basicamente De personagem É isso, galera Você tem que olhar Veja as habilidades Tenta fazer um combo Interessante Para não ficar um negócio Muito aleatório E você acabar Ficando perdido Na sua montagem De time Até mesmo Dentro da própria partida Beleza? Tamo junto, galera Se você gostou Se você curtiu Quer saber mais coisas Deixa no comentário Que eu trago para vocês E é isso aí Tamo junto Valeu!